Amigo, Brasil e Argentina nessa quinta-feirona pelas eliminatórias. Você arrisca um placar para o jogo de hoje? Ah, acho que é... Vamos pôr dois a um para o Brasil aí. Para o Brasil? Está otimista? Hã? Está otimista? Vai. Quero ver o jogo, né? Acredita no trabalho do Tite? Ah, ele está fazendo... Está indo bem? Está indo bem, né? Não tem medo do Messi, não? Ah, o Messi é o cara, né? É o cara, né? Quando nós encaramos o Messi? Fazer o quê, né? Tem que encarar, né? É o jogo. Placar? Dois a um. Para o Brasil. Rapaz, três a um para o Brasil. Está otimista, hein? É. Está botando fé no Tite aí? Tite está bom. Está aquilo muito bom mesmo. Deu muita sorte na seleção. E dessa vez agora vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Não tem medo do Messi, não? Não tem, não. Não tem, não. Porque nós temos jogador melhor do que ele. Pode vir o Messi, nós vamos bater a gente. Pode vir que nós bate ele mesmo. Placar de hoje? Três a um. Três a um. É. É isso mesmo. É isso mesmo. Brasil e Argentina nessa quinta-feira arrisca um placar para o jogo? Dois a um. Brasil. Está otimista, né? Ah, tem que ter, né? Está botando fé no trabalho do Tite aí? Sim. É? Está gostando do trabalho do Tite? Estou gostando. Está indo bem, né? Está indo bem. Não tem medo do Messi, não? Não, não. Que Messi. Nós temos Neymar, né? Não tem Neymar, né? Pode vir a Argentina. Pode vir. Placar para hoje? Dois a um. E o time mesmo? Vai dar certo. Vai dar certo. Dois a um para a Argentina. Para a Argentina? Para a Argentina. Não está acreditando muito no Brasil? Não, não. Por quê? Ah, jogador muito ruim. Está devagar, né? Está devagar. Você acha que vai dar messa, então, nessa quinta-feira? Vai dar messa. Vai dar messa. Vai dar messa. É isso aí. Ah, bastante. A seleção com o Tite agora melhorou bastante. Um grande entrosamento agora. O grupo criou um corpo de seleção brasileira. Acho que a torcida brasileira está bem empolgada com a seleção novamente, né? É isso aí. Não pode empolgar demais e esquecer de jogar futebol, né? Mas está no caminho certo. Pode vir Messi, então, né? Ah, difícil, né? Mas pode vir. Dá conta. Dá conta. Mas é um grande jogador. Mas é um grande jogador. Mas o Brasil está... O coletivo do Brasil está muito bom.